Deixa eu ver aqui o que que a gente vai, mais um recebido, a gente vai abrir aqui. Não posso mostrar esse recebido. Jéssica, Jéssica, você precisa me ajudar. O que que houve? Não posso, eu tô ocupado. Não, eu tenho uma bomba em mãos. Ah, eu também só tô achando bomba aqui nessas caixas. Eu não tô falando em cima de bomba, eu tô falando de bomba de bomba, não de bomba de sei lá o que você tá falando. Gente, quem quer mandar uma bomba pelo correio? Não existe. Como é que você pode ter tanta certeza se você começou no trabalho hoje? Hoje em dia as pessoas andam armadas, estão com muito ódio no coração. Tive uma ideia, aliás, eu tô tendo muita ideia nesse episódio, cara. E se eu fizesse uma live, assim, um vídeo pros meus seguidores, dizendo que um hater me mandou uma bomba? Pô, mas alguém já mandou, né? Cara, ia fazer muito sucesso. Vamos fazer esse vídeo de mentirinha? Não, mas é verdade. Ai, mas a gente podia agora fazer que de conta, entendeu? Tipo um acting. Ah, de acting eu entendo, né? Quer dizer, eu achava que eu entendia. Não, você entende super bem e a gente vai fingir que a live é um filme de ação. Ah, já fiz vários filmes de ação. Quer dizer, já fiz vários testes pra filme de ação, que é bem mais difícil. Ah, então, no meu teste, meu amor, no meu teste do sofá, você passou direto. Vamos aqui, vamos fazer aqui. Vem, 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 vem. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Um hater acaba de me mandar uma bomba. Uma bomba? Bomba uma. Ô, Maicon, isso é sério. Tira essa bomba daqui fora. O quê? Gente, eu vou atacar uma bomba na tua cara, Susan. Calma, Jéssica. Calma. Isso aqui tá colado na minha mão. Me solta. Pelo amor de Deus, joga aí na plateia. Ai, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta. Queria só achar uma roupa pra eu usá-la na Quinta Gay, gente. Uma pecinha de roupa, alguma coisa. Gente... Adorei essa aqui. Deixa eu ver se isso aqui tem uma roupinha. Hum, é levinho isso aqui. Acho que dá. Amei, gente. Meu tamanho. Vou usar com certeza. Não, 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 não. Para. O que é isso, garoto? Um assalto? Para. Pode devolver, pode passar. Não, deixa essas caixas aqui mais um pouquinho, por favor. Não, Ferdinando, olha só. Assalto é isso que vocês estão fazendo aí com as pessoas. Nada disso é de vocês, não. Deixa as caixas aqui mais um pouquinho, por favor. Eu já disse que não! Nossa, que másculo! Que delícia! Você é um louco, né, cara? Você já tá me seduzindo, seu louco! Ó, vou vestir essa blusinha aqui pra você, tá? Já já eu volto. Regineu! Regineu! Ô, Regineu! Não, ô! Tarde demais, tarde demais. Já tô recolhendo tudo. Chega, pode tirar seu cavalinho da chuva. Você é bobo! Você é bobo! Já tá cheio de caixa aberta. Cheio de caixa espalhada, deixa isso tudo aí. Você é bobo! Tá, então vem me ajudar a guardar isso aqui. Tá, pra guardar? É, guarda aqui comigo. Tá, vou guardar. Vou te ajudar a guardar direitinho, vou guardar. Ih, que isso, já vou guardar. Ih, que isso. Tereza, não é pra trocar, não. Falei pra guardar. Vê se tem cabimento. A pessoa chega assim, diz pro marido, ele vai falar o quê? Comprar um coador de café? Sem condição. Eu vou ajudar ela. Eu vou botar pra safada, porque a safada quer... E vou dar safada pro coador. Terezinha, não... Eu vou tá ajudando esse pessoa... Regineu! Esse pessoal, eles não sabem o que que eles querem. Essas mulheres não sabem o que que elas querem. Eu sei o que que eu quero. Você sabe? Sei. E o que que você quer? Eu quero você. Você me quer? Regineu! Tô andando pra botar meu mexilhão pra brigar contigo. Vem. Eu quero vir correndo por de cima. Vem, mano. E fazendo agachamento pra tu pegar meu mexilhão. Vem. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Guarda esse mexilhão aí. Deixa ele aquecidinho. Eu vou resolver essa situação aqui. Aí depois eu volto pra fazer o atendimento. Kevin, você quer temperar agora pra comer depois? Vai! Levantou? Levantou! Levantou? Levantou. Levantou? Levantou! Calma! Não era ooo-ooh. Não era ooo-ooh. Puxa! Elevantou! Cancadinho, peraí! Vamos! Calma! Eu posso saber que que... Que que isso, ó? Eu posso saber que caixa é essa? Tia, ele tá dizendo que aí tem uma bomba. Como é que a gente vai saber se é de verdade? É uma bomba! Você tem certeza que é uma bomba? Sim, eu fiz treinamento de bomba em Miami. É obrigatório em todos os hotéis. E eu consigo reconhecer o som de uma bomba quilômetros de distância. Não, 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 não! Não espirra! Não espirra, porque se você se mexer e balançar a caixa, ela pode explodir a qualquer momento. Michael, beijo de luz pra você. Calma, calma, espirra. Eu toque com você. Calma, 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 calma. Não, não, não vem. Não, volta. Não, volta na roda. Você não me disse que tinha que na... Ai!